Opa, e aí galera, bem vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é o Gabriel E dessa vez aqui galera, vou tentar trazer aqui um vídeo de Pokémon GO para o Windows Phone Estou mostrando aqui para vocês, é um app desenvolvido por uma pessoa, é um app não oficial Mas do servidor da Niantic, que ele pega as informações tudo certinho Então se você criar a conta aqui, você pode usar ela no seu Android Se você tiver uma conta no Android, você pode usar aqui Aqui no caso o mapa da Niantic não está funcionando, vou mostrar para vocês Ele está meio bugado agora, ele fica preto, está vendo? Vamos voltar para o mapa normal, tem mais algumas opções aqui Como vocês podem ver aí, só que música ainda não está funcionando Então vamos estar mostrando aqui, temos a lista de onde Pokémon são as proximidades Aí ó, sumiu, acabou, tinha um zubat, mas sumiu Vamos ver aqui, está a tela de itens, né? Temos os itens, mas não podemos usar ainda Só podemos usar as Pokébolas e se eu não me engano é só Também temos aqui a Pokédex Que já está funcionando 100%, né? Por exemplo, vou estar pegando aqui o Clay Fairy Aqui já mostra a evolução dele, mostra o peso, a altura e já está tudo em português, beleza? Vamos estar abrindo aqui a tabela de Pokémons para mostrar para vocês Vou pegar aqui, está abrindo esse Dragonite, aí ó, tudo em português Você pode estar dando uma olhada aí, tem o peso, a altura, não tem como mudar o nome do Pokémon ainda Mas tem como evoluir os Pokémons, tem como energizá-los, né? Tem como você incubar os ovos, funciona no Windows Phone, beleza? Então essa parte que já está toda ok, funciona bem Dá para capturar os Pokémons, dá para capturar os Pokéstops Mas ainda não dá para capturar as Ginásios Vamos estar voltando aqui O meu GPS está dando uma bugada aí, porque eu estou dentro de casa, então Como vocês estão vendo aí Vou estar abrindo aqui o meu personagem, né? Vai estar abrindo aqui ele com a roupinha linda do Windows Phone Windows 10 Mobile, né? No caso Temos aqui o time Mais as conquistas aqui embaixo Não temos muita coisa aqui, não tem como personalizar nada E basicamente é isso, galera Basicamente é isso aqui Vai estar para sair a atualização que é 1.1.0 Essa atualização aqui que eu estou jogando é 1.0.29 Foi a última que saiu Não tem muita coisa ainda para fazer, mas ainda já dá para jogar e se divertir bastante Esse Battery Save aqui não está funcionando muito bem Tem como você escolher a linguagem aqui, ó Português E mais algumas outras linguagens Escolhi o estilo de Live Tile, como vocês podem ver Música não está funcionando Mapa original aqui da Niantic Que está meio bugado aí, ó Mas ele funciona, tá? Não sei porque está bugando aqui Vou tentar reinstalar o jogo Então aí, temos aí, ó Os Pokémons Vou estar evoluindo aqui um Zubat Que eu tenho muito Muito Candy Peguei esse Zubat aqui de 248 Para mostrar para vocês Vamos clicar aqui em Evoluir Evoluir E nós também podemos transferir os nossos Pokémons Para o Professor aqui Dá para fazer isso também Aí, ó Evoluímos para o Golbat E ganhamos o Golbat de 776 CP Beleza? Vou estar transferindo um Pokémon aqui Mas... Vou estar transferindo esse Zubat aqui, ó Clico aqui Transferir Sim Aí, ó Transferência bem sucedida Você ganhou Um Kent Do Professor Então está aí, galera Esse vídeo aí Para estar mostrando para vocês Do Pokémon Go No Windows Phone, né? Quando estiver saindo a nova atualização Eu vou estar trazendo mais vídeos Eu demorei para trazer esse vídeo Mas ainda não é tarde, né? Então Se você gostou Deixe seu like Não se esqueça de se inscrever no canal aí Se você não é inscrito Se você é que tem o Windows Phone E o Windows 10 Mobile Lembrando que eles estão funcionando Na versão Windows 10 Mobile Não funciona na versão Windows 8.1 E não Windows 8 Você pode estar procurando aí no YouTube Porque eu não vou fazer tutorial Porque tem muito vídeo aí Só você estar procurando aí O que vocês acham, beleza? Vou deixar o link aqui Do post de desenvolvimento deles Do GitHub Para vocês estarem acompanhando também Bem melhor Então é isso aí, galera Abraço Valeu Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri